Após a morte de seu pai Jacó, José providenciou seu embalsamamento e obteve permissão do faraó para enterrá-lo em Canaã. Uma enorme comitiva da família de Jacó e muitos egípcios fizeram a peregrinação para o enterro de Jacó. Com a morte do pai, os irmãos começaram a se perguntar se José estava simplesmente esperando o tempo oportuno para se vingar deles por causa de todo o passado. Por isso, eles decidiram se desculpar novamente por seus pecados cometidos anos antes. Mas José assegurou-lhes que entendia tudo o que havia acontecido como parte do plano de Deus para a família. E, embora eles o tivessem prejudicado, Deus havia usado todos os acontecimentos para preservar, para proteger a família. Assim, Deus havia dirigido absolutamente tudo. Eu gostaria de destacar, amigos, uma frase neste capítulo. Deus certamente vos visitará. Quando a morte finalmente veio a José, ele também aproveitou a oportunidade para afirmar, para reafirmar a sua fé na aliança de Deus. Ele teve a promessa da família de que, quando Deus tirasse os hebreus do Egito e lhes desse a terra prometida, seu corpo seria levado para casa. As mortes de José e Jacó nos lembram que os funerais dos crentes, embora os curecidos, embora atormentados pela dor, também são um momento de esperança. Não só de tormento, de esperança. Por quê? Porque, para o cristão, a morte não é o fim. Há esperança da ressurreição. Outro assunto muito importante deste capítulo é o perdão oferecido por José a seus irmãos. O que permitiu que José perdoasse tão livremente? Sua perspectiva da vida e sua compreensão de quem era Deus. José compreendeu que seus irmãos tinham desejado prejudicá-lo. Ele entendeu isso. Mas ele também entendeu que Deus tinha usado seus irmãos para alcançar um fim bom e muito importante. José foi capaz de ver o pecado de seus irmãos a partir de uma nova perspectiva na compreensão de que Deus conduzia tudo. É impressionante ver que José viveu governado pela fé e, por isso, viu a mão providente de Deus, mesmo nas circunstâncias carrancudas. José era guiado pela graça, falava pela graça, perdoava pela graça, esqueceu pela graça, amou pela graça e lembrou pela graça. Por causa da graça de Deus, quando os irmãos se prostraram diante dele com medo, pôde dizer, Fiquem calmos. Deus transformou o mal em bem. Deus é capaz de transformar tragédias em bênçãos, lágrimas em sorrisos, tristeza em alegria. Mas, ainda que ele não faça isso neste mundo, na nova terra, teremos a alegria, a alegria suficiente para eliminar todo sinal de tristeza. E assim, encerramos este livro espetacular, 50 capítulos. Obrigado por me acompanhar nesta aventura da leitura e do estudo da palavra de Deus. Em seguida virá o livro de Êxodo. Sigamos firmes um capítulo por dia, lendo com tempo, com calma e com profundidade. Que Deus abençoe a todos nós. E aí E aí